Então aqui vai ser a parte da grama, eu coloquei um pouco de terra aqui dentro, porque era piso aqui. A tela tá com 17cm, porque é a medida da tela que eu tenho lá. Eu não quero fazer muito grande também, pra elas não ficarem defecando em cima da tela, né? Agora é só ela cortar o tapete de grama, e depois botar a tela por cima. Aí, eu já tirei o que precisava de grama, aqui no pasto do vizinho, agora é só colocar lá dentro. Aí, com o facão, dou uma parada na terra aqui, pra ficar mais baixinho, pra caber certinho aqui. Aí, ó, vai ficar aqui sim, aqui. Ouça, metida, dá licença, eu não acabei ainda. Aí, já coloquei grama em tudo. Faltou só um pedacinho ali pro lado de fora, mas eu só vou colocar uma terrinha ali, que a grama mesmo cresce sozinha. Agora eu vou botar essa tela aqui, pra reforçar aqui em cima. E depois essa fina aqui, né? Pra galinha só conseguir passar o bico aqui. Não arranca a grama com raiz e tudo aí, não adianta. Mas assim vai dar bem certinho, ó. Aí tá finalizado. Aqui pra prender a tela eu usei uma madeirinha. Preguei em cima das duas. E as outras eu amarei na tela do galinheiro mesmo. Cuidar pra não deixar nenhum... Nenhuma ponta de arame, né? Pra machucar as galinhas. Mas esses pedacinho aqui elas já vão comer, já, né? Agora esperar só um pouco o grama ganhar uma força aí. Isso aqui vai ficar bem cheinho, bem verdinho. Tá aí em cima aqui. Fazendo o galinho inteiro aqui, né? Tudo aqui e lá também. Só petisco. Não é pra encher barriga, não. Ai, gente, só! Como é que elas estavam indo mais aloprada pra cima da grama agora? Elas vão com calma, dão uma analisada. Qual que é a grama que tá disponível? Olha ali a outra da frente. É. Tá com frio? Molhar bem aqui pra grama se acomodar aí na terra nova. Música